Diretamente fazer isso, eu não fiz isso, com nenhuma intenção, porque eu sou casado. Eu sei, mas foi mais feio. Vai dormir comigo hoje. Pô, você está aqui? Nossa, pera, deixa eu fazer isso. Você sempre tá falando assim, desrespeitoso, desrespeitoso. Eu não sou desrespeitoso. Eu nem me respeito em ninguém aqui. Não, cara, eu não quero ter que prejudicar. A Índia é um canal pra emzir pra final. Falou comigo, viu? Virou, me mirou e... Eu quero falar com ele aqui. E aí fui eu fazendo perguntas, não sei o que. Tem que se posicionar. Se tá sentindo alguma coisa, tem que falar. Mas tem formas de falar. Ele sente que o pessoal fala pra ele assim, ah, você não se posiciona? Ele tá utilizando a mim e, no caso assim, pô, a gente. Em termos de conversa, quando tiver uma conversa, ele fica sempre falando assim, ah, eu me posiciono sim, eu me posiciono sim. Mas em termos de posicionamento, eu não vejo muito posicionamento da parte dele, entendeu? Gente, muito boa tarde. A gente começando mais uma semana, 1º de abril, segunda-feira. A gente deseja aí um mês abençoado a todos vocês. E a gente, mais uma vez, abrindo aqui, já na reta final desse reality, e a gente vê que as coisas estão começando a afunilar. E a gente tá começando a ver que é o que a gente já tava prevendo lá atrás, o que a mãe do próprio Davi vinha falando desde o início do jogo. Meu filho, ele joga sozinho nesse reality. Lá atrás, a gente tá falando assim, não, rapaz, que nada. As pessoas gostam do Davi. Só que, à medida que vai chegando a final, a gente vai vendo que a Elisângela sempre esteve com a razão. O menino, realmente, ele vem jogando sozinho. A partir de agora, a gente abre esse canal, pega o telefone, pega o seu zap, é o 71 998-6008. Já começa a dar a sua opinião. Temos aqui a Elisângela Brito, a mãe do Davi, e temos também a Aline França. E eu já quero começar falando com você, Elisângela, como é que você enxerga essa briga do Matheus com o Davi, que não pegou nada bem aí pro próprio Matheus, que tá sendo cancelado pela turma aqui fora. O pessoal não tá admitindo. O Matheus, que era um dos favoritos, um dos queridinhos, e agora a galera tá dizendo que ele tá começando a mostrar as garras, que as máscaras estão caindo. Boa tarde, Elisângela. Boa tarde, gente. Eu espero que muita gente junte com o meu ovo da Páscoa, passarem em família. E eu desejo aqui que todos tenham tido uma boa Páscoa. Ali também, Alex Lopes, nós fizemos ontem uma ação social muito maravilhosa na Fazenda Grande 3. Foi muito bem sucedido. Parabéns a todos aqueles que nos ajudaram ali a fazer aquela obra social. É, sobre o reality, a gente pode esperar já isso, que o reality, ele vai afunilando e as pessoas vão ter que amigos, voltarem amigos. É, nós podemos perceber que durante três semanas, o grupo Fadas, né, o quarto Fadas, eles não tinham liderança, né, depois o Matheus conseguiu o poder Coringa, então o grupo Fadas, ele vem tirando o gnomo sem muito sustento. E o Matheus ali, né, todo mundo sabe que tá todo mundo num nível de estresse muito grande no programa. Amigos brigam sim, mesmo assim, Alex Lopes, eu atribuo o Matheus um amigo de Davi, uma pessoa que tá ali, eu acredito que o Matheus, eles foram conversar, né, eles foram ali se entender e a gente tem que entender que nesse final do reality, lógico, como o Davi também já teve nível, Davi passou a madrugada toda chorando no sábado da festa, né, amanhecia ali o dia, Davi chorando, então, isso é esgotamento mental, físico, e a gente tem que fazer essas atribuições. É isso, é, na verdade, eu pergunto o seu olhar sobre tudo isso, porque você é mãe, né, você tem um olhar diferenciado, você tem o olhar protetor, você tem um olhar de defensora, sempre independente, isso é o instinto de qualquer mãe, né, independente, o filho estando certo, o filho estando errado, vai estar sempre do lado do filho. Então, a gente, eu quis abrir o programa querendo o seu olhar diante de tudo isso, porque a internet está dividida diante de tudo isso, e aí eu passo a bola agora pra Aline, que eu quero saber agora a sua visão das coisas, Aline, boa tarde. Boa tarde, gente, boa tarde a todos. Ó, eu acho que o Matheus, ele tá um pouquinho confuso, né, eu acho que ele tá vendo que o Davi é um favorito, a minha opinião. Não tá sendo falso, mas ele tá procurando desestabilizar um pouco o Davi. E Davi, como ele já foi muito julgado na casa, ele tá, assim, se sentindo sozinho. A Isabela não apoia o Davi diretamente, o Matheus tá dando essa derrapada, e aí ele já tá ficando ao extremo. Davi, tenha calma que você vai ganhar. Calma, calma. Mas eu acho que o Matheus, ele tá dando uma vacilada aí, eu tô com o pessoal da internet. Não sei se é por maldade, mas eu acho que ele tá vendo aí que Davi é um grande favorito, e pode tá querendo desestabilizar o Davi. Pronto, e a gente aqui, já, eu quero trazer aqui à tona a briga, né? Eles se estranharam, e se estranharam de verdade. Por favor, produção, vamos colocar no ponto aí. Licença aqui, que eu tô conversando com a Isabela no assunto pessoal, você pode, valeu. Se você não puder, eu saio, entendeu? Mas eu vou, você vai passar no ponto. Se você entrou no quarto, e você detou na cama, eu acho que isso é um assunto que... É só você parar pra pensar. Se você chegou no quarto, você tava na cama, a gente tava conversando no assunto ali, se a gente estivesse conversando no assunto que você não pudesse conversar na sua frente, a gente pediria pra você dar licença. E se você não pudesse dar licença, a gente sairia. Ah, mas eu não tenho tempo de hoje. E ninguém na mesa ali, tava de cara de barra. Mas se você sentir isso falar, te compreendo o respeito. Com certeza, eu vou falar. E eu não tenho medo de ninguém, que não tenho, não vou desconfortar ninguém. Se eu sentir, porque assim, eu sou sincero, pode achar que eu não falo muita coisa durante o jogo, mas eu falo. Só que eu falo na hora que eu acho conveniente. Assim como eu tô... São pessoas que eu gosto, que eu convivo, que eu brinco diariamente, e eu só... E eu brinco demorando. Mas você tá falando isso, que você viveu, a gente conversando hoje. Não, não foi só isso, cara. Foi o quê? Entendeu outros dias também, que eu me senti. Só que eu já notei... Mas Davi, respeita, cara. Não, tu tá falando. Mas deixa eu falar, cara. Sério, não tô sempre debochado contigo. Eu sou engraçado dos dois. Entendeu? Eu tô sendo sincero, porque eu sou sincero. Fala. Você chega aqui no quarto, tá falando ali, conversando. Ciume. Ciume. Não é ciúme, não é ciúme. É ciúme de você. Mas eu sei da relação dos dois. Mas não é. Vai, 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 desabafa. Não é desabafa. Cara, assim como você leva sério, quando você tá falando sério com todo mundo, tem que me levar certo a vida. Eu não tô aqui pra brigar e não tô aqui pra me achar melhor que ninguém. Ah, tá, tá. Eu não terminei de falar. Por favor. Não terminei de falar. Então, agora nesse momento você fala assim, desrespeitoso. Então você tem esse costume. É um costume seu que eu não gosto. Como eu também tenho um costume meu que você não gosta. Se você não gosta da minha forma de falar, aí é uma coisa que envolve minha personalidade. Mas se isso envolve sua personalidade, se você utiliza essa palavra sempre, eu vou entender. Você sempre tá falando assim, desrespeitoso, desrespeitoso. Eu não sou desrespeitoso. Eu não desrespeito ninguém aqui. Se você me respeita, eu te respeito. Então, eu respeito o meu adversário dentro do jogo. Eu respeito, imagine. Imagine você que é um cara que eu considero pra caramba aqui dentro. E aí você falou da forma de eu falar. É meu jeito, assim. Eu sou assim, falo com todo mundo, assim. Com a Alane. Com quem tiver que falar assim. Até com a Isabela, eu ralho ela. Quando eu ralho ela, eu ralho ela assim. Eu não tô desrespeitando ninguém. Eu não tô falando com você como eu estivesse com o Mira. E não tem que tá tendo clima nenhum. Meu jeito de te falar. Mas é bom esclarecer, vocês são grandes amigos. Então fala, então fala. Senta e fala. Pô, cara, eu tava falando, mano. Não, tu tava falando. Davi, a forma que tu falou. Difícil. Ele fala. Eu tava sentado aqui. Tá, senta então, eu vou ficar quieto e tu fala. Vai. Eu tava sentado. Depois eu falo. Esperei você falar. A Bia falar. A Isabela falar. A Alane falar. Chegou a minha vez de falar. Você foi e me interrompeu. Tá, então fala. Fala, eu vou ficar bem quieto. Se eu falar uma palavra, tu... Aí se tu quiser falar, aí eu paro de falar e tu fala. Aí, 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 porra. Tá, então senta e fala. Aí, 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 eu saio. Aí, se você não deixa eu falar, eu saio. Aí você tá falando com quem você quiser falar. Pode falar. Aí se você falar, quer respeito e quer respeito. Pode falar, cara. Eu já disse, pode falar que eu vou ficar aí. Depois eu falo. Elisângela, diante de tudo isso, eu pergunto a você. Você é mãe de três filhos, tá? E são três personalidades completamente distintas. Três personalidades completamente diferentes. A Raquel é a calmaria em forma de gente. Muito sábia, muito astuta, né? A Raquel, pra quem não sabe, é a irmã mais velha do Davi. É responsável por todas as equipes, administra as redes sociais do irmão. E é muito calma, muito tranquila. Já você é mais explosiva. Já a Duda é a mais nova, já é mais, né, inquieta. O Davi, ele é uma pessoa difícil de lidar. Ele é muito amigo, ele é muito companheiro. Não vejo ele sendo explosivo, não. Ele não é explosivo. Mas ele é genioso? Sim, Davi, ele tem um temperamento forte em si, dele mesmo, como eu também tenho meu temperamento forte. Porém, as atribuições da qualidade de Davi do coração é doce e leve. Ele é amigo, ele é companheiro, ele é defensor. E Davi, desde o início do jogo, do reality aí, ele vem jogando sozinho depois. Ele tem uma estrutura do Grupo Fada que, pra mim, foi maravilhoso. E é, porque teve tempo na casa que Davi ficou sozinho mesmo, conversando com Jarros. E hoje ele tem essa oportunidade de desabafar, de ter um amigo ainda. E ontem eu vi a prova, quando foi a prova ontem, né, do iFood, que as três, Isabelle, Bia e Alane, elas se juntam rapidamente e deixam Davi lá, que Davi vai pra elas. E eu percebo que ela... Eu percebi. Eu percebi também. E ela joga Davi pra fora do grupo e fica Matheus. Davi faz, graças a Deus, uma prova da parte dele hábil. Porém, os meninos, né, se perderam no tempo um pouquinho. E Davi não vai pro paredão, mas a gente já começa a ver. Essa reação de Davi agora é natural, porque ele se juntou a um grupo, que agora ele percebe o que Bim falou na briga, que já tá começando a tirar ele. Ele não está em pódio, né, a única pessoa que diz que ele tá num pódio dela é Isabelle, no segundo lugar. E ele já vai começar a perceber. E agora, esse final de dias aí, a gente só vai ver isso aí. Ele por ele, viu? E agora volta aí pra polêmica, porque eu quero saber, na verdade, depois de todo o acontecido, como é que fica, gente? Será que abalou de verdade? Como é que fica agora a amizade do Matheus e do Davi, né? A gente sabe, o Matheus deixa muito claro que o pódio dele, um, dois, três, é Alane e Bia, né? Normal, gente. Tem que afunilar, a gente não pode julgar ninguém por isso. O importante é que eles são amigos. Mas depois disso, começou uma movimentação do Matheus querer falar do Davi ali dentro, na festa. Falar não, desabafar, né? Assim como o Davi também falou do Matheus. Eu vou pedir pra colocar as imagens no ar. Por favor, produção. Eu não fiquei de fofoquinha, não fiquei de nada, é isso que eu tô querendo deixar claro pra vocês, entendeu? Eu só não gostei da forma como foi falar comigo, entendeu? Eu não gostei. Tanto que eu falei de ó, pode ser teu jeito de falar. Ele disse assim, ah, foi o jeito que eu falei com a Bia. Eu digo, tá. Mas eu não gostei. Falou comigo, mirou e me mirou e... E aí foi fazendo perguntas e não sei o que. Ai, mas e aquele dia lá? E aí foi comparando como se estivesse falando com o adversário, um sincerão. Não é assim que você resolve as coisas. Você resolve ainda mais que a André do Quatro, que a gente joga sincero com todo mundo, entendeu? Eu acho que tem formas de falar. Tem formas de ser, tem formas de se ajeitar aqui dentro. Não é porque é um jogo, é um jogo. Tem que se posicionar, tem que se posicionar, como ele falou ali antes. Tem que se posicionar. Se tá sentindo alguma coisa, tem que falar. Mas tem formas de falar. O outro pessoal falou que ele não se posicionar, daí ele quer se amostrar em se posicionar. Você acha que ele ia usar isso em cima de um amigo? É jogo. Ai, Davi. Você sabe que eu sempre olho de dois lados, né? Ainda bem que você é ciente disso. Mano, cada um tava no seu canto, tá tudo bem. E tarde ele passeia, lembra assim, com ele, beijei ele. Mas ele queria olhar na cabeça dele, que dava a ver, porque ele fez a velha conversando. Eu acho que isso aí já é uma coisa neurótica, sabe? Tipo assim, ele viu o Isabelle conversando, ele falou que isso já tinha de antes. Não tinha de antes coisa nenhuma, sabe? Isso foi uma coisa que foi hoje, ontem, no caso. Ele viu o Isabelle conversando, hoje, a gente ficou um pouco afastado. A Isabelle ficou um pouco afastado dele hoje. Aí ele achou que tava tudo ruim, sabe? Que não é assim, Japão da Pé. O Isabelle tem uma amizade já antes dele, entendeu? Ele tem que saber entender isso. Ele não associou isso. Eu acho que isso já é uma coisa que foi muito bom no jogo, sabe? Só deve ser uma coisa aberta nessa questão. Ó, eu vou pedir a polêmica, justamente a polêmica, porque é um assunto que a gente tem que avaliar com muita calma, com muita frieza do coração, tá? É como a Elisângela falou, já tá na reta final, tá todo mundo com a mente apertada. Eu quero saber o que você, em casa, pensa dessa instabilidade. De volta ao Vivaço e da nossa trilha, eu quero falar o seguinte, gente. Vocês viram aí? Coloca a polêmica aí, coloca a polêmica. Eu já gosto dessa trilha. É igual o Big Brother, né? Começou o programa, meu irmão. A gente já fica assim, ó. Quem vai brigar agora? E eu tenho uma coisa pra te falar, viu, Elisângela? Assim, é uma coisa boa e uma coisa ruim, tá? Primeira coisa. O seu filho, você sabe que, não importa, a impressão que dá é que aqui fora, todo mundo que brigar com Davi é pego pra Cristo. Se Davi brigar com Alane, ela vira vilã aqui fora. Se Mateus brigar com Alane, ele vira o vilão aqui fora. E aí, infelizmente, eu vou lhe dizer, viu, Elisângela? Se você falar de seu filho, você vai estar cancelado. Gente, por que isso? Porque o povo, as pessoas, tem visto que Davi, ele vai ajudar todo mundo na casa. Imagine, dentro de uma casa, onde você está em um grupo, que você não faz parte do pódio, que nas provas, se pudesse, nem incluiu Davi. E Davi tá ali sempre instruindo. Mesmo ele sendo ali um participante, ele dá instrução, ele dá ajuda, ele vai divertindo. Se vai cair, ele levanta. Então, as pessoas veem daqui de fora essa atribuição boa de Davi. Então, se alguém vai lá, agora mesmo, antes ele fizer a prova, com um bim de boa. Você viu que eles brigaram, foi de boa. Então, é isso que o povo defende Davi de um incidente.